voltamos aqui com a internet a internet vamos voltar aqui a nossa aula ok vamos começar aqui a começar a aula aqui com a bola né começou aliás acabou não voltar a reiniciar que a aula de vamos esperar o pessoal entrar eu vou convidar os alunos cnv english o 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 Obrigado. Ok. Tudo bom, Janaina? De volta aí. Cara, a internet travou. Ficou um gelinho aqui e eu tive que cancelar. Porque a internet aqui tá rucilando a internet. Tá me ouvindo agora, Janaina? Tá conseguindo? Dá pra ouvir? Ou não? Tá muito... Tá travando aqui, tá? Eu tô vendo aqui. Eu vou ter que arrumar hoje mais tarde a internet. Vou ver se eu consigo dar aula pro... Aqui não. Ele tá voando tranquilo. Caiu agora, mas graças a Deus voltou. Vou ver se eu consigo dar aula pro ano no ano. Não sei se eu vou conseguir dar duas aulas pro ano no ano hoje, mas... Ok? Então, alguma dúvida aqui, Janaina? Então, tranquilo, né? Então, deixa o pessoal voltar, que eu vou voltar a explicar. Aqui expliquei a dois, né? A um, a dois, a quatro e a cinco. Coisas que essa pessoa odeia que aconteça com ela. Que deixa ela irritada, né? Vamos esperar o pessoal voltar. Cadê a galera? Que eu postei o link no... Eu postei... Só num último vou beber uma água, já volto. Tá bom. Quanta hora que você vai te dar? Ué, cadê a galera? Bom, Janaina, então, aqui, Janaina, a terceira foto aqui, tá? Tá marcada assim, ó. Quando alguém simplesmente pega comida do meu prato, sabe? A pessoa está lá comendo, vamos supor, está no restaurante, a pessoa vai lá e pega a comida do seu prato, seu colega, seu namorado lá, e deixa o meu hambúrguer ali, só deixa o meu hambúrguer. Vamos supor, você compra lá um McDonald's, um fast food, e a pessoa vai lá e pega todas as suas batatas, ou seus nuggets, ou aquela onion rings, sabe? Aquelas anéis de cebola, e ela deixa ali, só deixa o hambúrguer ali. Isso quando deixa o hambúrguer, né? Isso quando deixa, tá? Então, são cinco coisas ali que ele não suporta, né? A primeira ali é quando a pessoa fica te ligando, quando ela sabe que você está no cinema, ela fica te ligando. Depois a outra ali, quando você está procurando por alguma coisa, né? E onde ela supostamente deveria estar. Às vezes ela está pensando em um lugar, e ela está em outro lugar. Tá? Ah, vai entrar o Thiago aqui. Pronto, vamos ver aqui. Falta entrar o Luiz, e falta entrar o outro, o Thiago e o Felipe. Vamos esperar. Então, voltamos aí, ok? Agora vai tranquilo. Falta. Falta o Viada, o Luiz e o Felipe. Falta que o Felipe está sem internet. Ah, tá. Tranquilo. Alguma dúvida? Pessoal, depois vocês me falam qual que tem o erro. Vocês acharam que tinha um erro ali? Por quê? Porque o Dan... Eu não fiz a prova. Ah, não fez, né? Tá bom. O Thiago, ele sabe que tem um erro na questão. Não, tudo bem. Agora, se aparecer, se você está jogando a pergunta e aparecer zero resultado, zero, o ideal, na verdade, é vocês anotarem no papel, ou tirar foto pra mim, mandar o print pra mim, mandar o print pra mim, das questões que vocês escolheram. Porque essa de inglês aí está tendo um bug. Deu um bug ali e não está marcando quantos pontos você fez. A espanhola não. Então, você vai lá, coloca lá e vai dar... Ah, você acertou... Ah, 10. Professor, a nossa de inglês, tipo, apareceu a pontuação. Apareceu? Apareceu. Beleza? Ué, estava no... A minha também, por isso. Aí, tipo, você vai pra baixo e aparece a resposta da questão. Ah, tá. Aí, tipo, só que quando eu vi a resposta, não... A resposta não batia com a questão. Tá, manda... Você tem como mandar um link pra mim? Manda a foto pra mim dessas respostas? Vou ver depois. Tá, se me manda, eu já corrijo aqui na hora. Ué, por quê? Não, tá, professor. Vou ler rapidinho a moto, beleza? Que eu vou pegar um negócio. Não, não, fica... Valeu, eu acho que na última aula ficou difícil pro professor explicar, né? Porque o pai, vô, não sei o que, do Luiz, teve que parar o professor. É, tranquilo, cara, tranquilo. Mas o pai dele, por enquanto, você é educado. Então, de boa. Só tem que esperar ele chegar. Ó, então, ó, eu tava falando pra Jaina o seguinte. Que a terceira ali, ó, a terceira que ele não... Que deixa ele muito nervoso, é quando alguém pega ali, ó, tal rapaz... A foto do rapaz tá assim, John, just don't. Não faça isso. Tá escrito ali. Então, quando alguém pega a comida do seu prato. Você gosta quando alguém pega a comida do seu prato? Você vai lá no McDonald's ou no Burger King lá, você compra um... Pega um combo, né? A batata ou nuggets e vem o hambúrguer. E a pessoa só deixa lá o seu hambúrguer. Ela pega... Tipo, você tá comendo lá, mas aí a pessoa vai... Aí você vai no banheiro, um exemplo, né? Aí a pessoa volta e a pessoa tá comendo lá os seus acompanhamentos. Que seria o quê? Batata, nuggets, né? É chato, né, isso aí também. Também não gosto disso. Tá surrado. Se a pessoa pedir, beleza, né? E aqui tá falando assim que ela só deixa lá o hambúrguer. Ela come o resto e deixa o hambúrguer. Isso quando deixa o hambúrguer, né? Porque eu já... Tive uma situação aí que o cara come quase metade do hambúrguer, cara. Complicado. Você come o hambúrguer inteiro. Não, tudo bem, né? Não, a gente... Comida a gente não pode negar, né? Mas tem umas situações ali que é meio... Né? Essa aqui foi as cinco ali. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, essas são algumas das coisas que me fazem sentir realmente irritado. Me fazem ficar bastante irritado. São essas cinco imagens aqui. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Então, na página... Pode colocar na página 27 ou 29. 29. A gente tá falando sobre o blog. De quem que é aquele blog? Tá perguntando o número 4 aí. De quem que é aquele blog? Ok? Então, o blog ali vocês podem responder aqui, tá? Acho que tem a resposta aqui, porque... Peraí. O blog é da Sheila. Pode marcar ali na número 4. Número 4 da 29. Lá em cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ué, por que o Luiz não entrou aí até agora? Era pra ter entrado, mano. Vamos lá. E o Felipe tá com a internet ruim, né? Essa primeira aqui, ó. De quem que é esse blog? E aí? De quem que é esse blog? Coloca aí o blog da Sheila, né? Sheila. O Sheila. Deixa eu colocar aqui. Ok? Só um minchinho. Que isso aqui que ela tá postando, isso que eu li, isso que eu mostrei pra vocês agora da página 28, é um blog, digamos assim, tá? E tem ali a... Esse blog é da Sheila e ela fala, né? O que vem na ideia, na cabeça dela ali. O que ela tá explicando ali. O que vem nas ideias dela ali, tá? Então, é um blog de adolescente. E ela fala, ela fez uma notícia, a última, foi sobre isso aí, cinco coisas que deixam ela muito nervosa, ok? Então, de quem que o blog é dela, tá? Qual idade você acha que a autora do blog tem e por quê? E aí, na sua opinião, pessoal? Opinião pessoal. Olhando assim, analisando aqui essa imagem da 28 ali, qual a idade que você acha que a Sheila tem? E por quê que você acha? 15, 16, 16. Por aí, né? Coloca assim, a idade da descoberta, da idade que a pessoa, os adolescentes, dependendo do adolescente, tá? Ela tá... Por aí, pode ser. Eu. Essa é uma opinião pessoal sua, né? Tranquilo? Sem problema, tá? E a 6 aqui, ó. Leia o texto novamente e encontre evidências das seguintes afirmações. Aqui tem as perguntas aqui, ó. A mãe da Sheila é impaciente? O que que você acha? Que a mãe dela ligou 5 vezes pra ela enquanto ela tava no cinema. E ela sabia que a filha tava no cinema. Você acha que a mãe dela é impaciente ou não? Analisando por esse ponto de vista. Né? Porque, por exemplo, seu pai sabe que você tá no cinema lá com a namorada lá. Aí, vai ficar te ligando no meio do cinema? Vamos supor que ele sabe até o horário da sessão. De um exemplo. Eu sei que é normal os pais ligarem porque eles se preocupam, né? Mas, assim, vamos supor que a sessão é 4 horas da tarde. Aí, ele sabe que é 4 horas da tarde lá, mas já é 4 e 10 e ele ligou umas 5 vezes. Entendeu? Aí, você tem que ver se a mãe dela, a mãe da Sheila é impaciente ou não. Aí, fica a critério de vocês, tá, pessoal? A Sheila gosta de fashion, styles, gosta de roupas, assim, gosta de estilo, gosta de roupa, gosta de coisas, fashion. O que que você acha aí na 2? Mas, olha lá, tem uma aí que ela tá brava, né? Porque ela encontrou uma camiseta boa, uma camisa boa, só que tá com 50%, tá marcado 50% dos descontos, só que ela não tem pro tamanho dela. Acho que a maioria das mulheres gostam de roupas. A Janaína pode explicar melhor. Acho que as mulheres também gostam muito de sapatos. Eu não sei se é o caso da Janaína. Bolsa, né? Aí, vai de mulher pra mulher. Mas, tem mulher que adora sapato, bolsa, enfim. Enfim, roupa também, claro. Tem muita mulher que gosta de roupa. Homem também, eu acho, né? Tem homem também que gosta disso, né? E a número 3 ali. Ela gosta de junk food. O que é junk food? Comida que não é saudável. Fast food, tá? Fast food é McDonald's, Burger King, sei lá, Subway, né? Então, tá perguntando, não tá perguntando, tá afirmando aqui. Ela gosta de junk food. Olhando aqui, vocês acham que gosta ou não gosta? Aí, vocês colocam lá a opinião de acordo com as evidências que tem aí do texto, tá? Número 4 ali, ela gosta de assistir televisão. She likes watching TV. Ela gosta de assistir televisão. E aí? She has or no and why, né? Why reason, ok? E a 6, a 5 ali, ela é... Peraí, deixa eu aumentar aqui. She's inattentive sometimes. Então, às vezes aqui... Vou olhar aqui analisando. Às vezes ela não é tanto atenta, né? Ela não... Ela... Às vezes ela não tá prestando atenção em algumas coisas. Sim ou não? Analisando ali o... Deixa eu receber uma mensagem aqui, pessoal. Acho que é da coordenação. Vocês estão entendendo aqui? Dá joinha quem tá entendendo. Vamos ver. Quem tá entendendo, dá joinha, tá? Emotion, vocês estão entendendo? Ok, beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. Então, aqui, novamente, aí, a mãe da... Número 1. A mãe da Sheila é impaciente. A Sheila gosta de... A Sheila gosta de fashion, né? A Sheila gosta de comidas não saudáveis, né? Besteiras, no caso. Junk food pode ser uma coisa considerada como besteira, né? Ela gosta de assistir televisão? Ou ela é desatenta às vezes? Ou não tá prestando atenção às vezes? Aí você coloca aí a sua opinião, tá? Nossa, tem uma situação ruim aqui. A professora, minha colega aqui, teve Covid e faleceu. No caso, né? Minha professora, uma professora conhecida minha. Aqui perto, do colégio aqui perto. Agora há pouco eu recebi essa mensagem. Muito triste, mas é complicado. Vamos esperar entrar o Luiz. Porque o Luiz demorou um pouquinho pra entrar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, só um momentinho, tá, pessoal? Luiz, tá conseguindo me ouvir? Luiz, tá conseguindo me ouvir? Luiz, a internet, a internet, my internet, it's overloaded, tá sobrecarregada. Luiz, a gente tá na... A gente, ó... A gente fez a 20... Tá vendo a 28? Vamos voltar lá. Volta lá na 28. Aquela lá que a gente parou. Volta lá que a gente parou. Na 28. Então, ali, a gente tava falando da número 1, 2, 4, 5 e a 3. A 3 ali, ó. Olha ali. Tá marcado Just Don't. Não faça isso, tá? É terceiro. Número 3 ali, ó. Ele não gosta de... Quando alguém pega a comida do prato dele. Você gosta, Luiz? Quando alguém pega a comida do seu prato? Ou não? Vamos supor. Você vai comer um Burger King. Você vai comer um Burger King lá. Um McDonald's, né? Aí você compra lá o hambúrguer completo, né? Hambúrguer, batata, nuggets. Aí você vai lá... Vamos supor que você vai dar uma passada no banheiro. Aí você volta seu colega lá. Seus colegas tão pegando lá as suas batatas. Pegando as suas... Você gosta disso? Não, né? Deixa só lá. Não, né? Só o hambúrguer o quê? Só deixa o hambúrguer lá. Isso quando deixa o hambúrguer, né? O cara vai lá e tem gente que vai saber. Quando a pessoa é muito amiga sua, ela pode fazer isso. Ela acha que tem o direito de fazer isso. Mesmo não tendo. Pode acontecer isso, tá? Então, a treza ali, eu pego a comida do meu prato e deixo só o meu hambúrguer ali. Ou, às vezes, nem deixa, né? Aqui, no caso, quando deixa o hambúrguer sozinho. Então, são cinco coisas aqui que ela odeia. Que deixa ela nervosa. Tá bom? O nome dela... Isso aqui é um blog, tá, Luiz? Isso aqui é um blog. O nome dela é Sheila. Ela que escreveu isso aqui, ó. Essas cinco imagens que você tá vendo pertencem ao blog dela. Que o nome dela é Sheila, tá? Ela tá explicando ali. Eu sou a Sheila e eu sempre falo o que eu penso, o que vem na minha mente. Tudo bem? Por enquanto? O Bruno... Pode falar, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a prova que tá aqui. Pode falar. A número dois, ela está formulada errada. Vamos ver aqui. Vou analisar aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Que eu peguei essas questões do site, tá? Eu peguei do site da Cambridge. É o site britânico. Entendeu? Essas perguntas, eu já não... Eu não fiz essas perguntas. Eu já peguei elas prontas. Eu só editei no Google... No Google Forms. Sim. Tá? Mas eu vou analisar elas. Porque a pergunta está sendo usada, o verbo to be, porém, eles estão colocando does. Does your sister is a model? Tá errada essa pergunta. Então eu vou analisar ela aqui direitinho depois, tá? Aí eu mando ela aqui. Eu vou analisar essa pergunta. Eu retirei do site da Cambridge. Porque aí a pergunta corretamente seria, is your sister a model? She is a model. She is a model. Então, mas é uma pergunta. Se é uma pergunta, deveria começar com is. Is your sister a model? Yes, she is. Não tem nem como responder. Eu vou responder. Vamos responder uma coisa que vai estar errada, entendeu? Depois você olha aí. No caso da 2, né? Deixa eu ver a 2 então aqui. Isso, número 2. Vamos ver a número 2 aqui? Como tá? É, eu peguei ela da Cambridge. Mas geralmente é Cambridge. Vamos ver. Essa aqui é do... Vamos lá. Does your sister is a model? A sua irmã é uma modelo? No caso aqui, né? Ou is your sister is a model? Ok. Yes, she does is a model. Yes, she model. Bom. Yes, she does a model, né? E yes, she does model. Se fosse analisar dessas aqui. Dessas aqui. Seria yes, she does a model. Essa aqui no caso seria, né? É, eu coloquei... Nós colocamos essa que você falou. Porém, ela está formulada errada. Ah, ok. Eu vou ver no site. Porque eu peguei tudo do site. Não está formulada errada porque o verbo é o verbo to be. Com o verbo to be, você não pode usar o do e o does. Ok. Tudo bem. A pergunta teria que começar com o Isa aí, no caso, entendeu? Não, tranquilo. Eu vou ver no site. Porque eu peguei no site, né? Do Cambridge. Eu peguei todas essas aqui, né? A do espanhol também eu peguei. Dos sites, tá? Essas aqui não são. Na verdade, nenhuma. Geralmente eu pego os textos, os testes. Eu pego tudo da internet. Que eu prefiro, eu acho mais... Ah, entendi. Tá bom? Mas vou ver então essa aqui. Ah, então tá bom. Não, mas eu vou ver essa 2 aqui. Vou ver depois essa 2 aqui. Eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado com essa número 2 aí. Tá muito errada. Tá, né? Essa aqui tá errada. Vamos ver. Vamos analisar. A 3, você viu as outras também? Não, não tive tempo de ver as outras ainda. Ok. Ok. Mas a gente vai analisar essas aqui. Sem problemas. Tá. Obrigado, então. Valeu. Não, imagina. Deixa eu ver aqui. Voltando aqui. Nessa aqui, então... Bom, peraí. Analisando tudo aqui do blog da Sheila, vai na 29, por favor. Ela tá perguntando o número 4 aqui, ó. De quem que é esse blog? Acabei de falar o nome, mas... Coloca o nome ali. Pode colocar o nome ali. De quem que é esse nome? Número 4. Número 4. Coloca Sheila. Ok? Sheila. Eu acho que Sheila. Quem que é o blog? Sheila. Isso. Só coloca o nome da Sheila. Perfeito. Número 5 depois, Luiz. Qual idade você acha que a autora do blog tem? E por quê? Aí a opinião é sua. Você acha que ela tem qual idade, a Sheila? Você acha que a Sheila tem que idade? Qual que é a idade dela? Aí você coloca ali, tá? Na sua opinião. Olhando assim o blog, assim. Quem escreve blog, geralmente o quê? É mais o quê? Que idade, assim? Não, tem idade variada. Mas, olhando esse blog... Geralmente, quem gosta de fazer essas listas... Há coisas que me irritam. Coisas que me deixam feliz, sabe? Quem que tipo de idade você acha? Aí a opinião é sua. Ok? Tudo bem na 5 aí? Ok. Alguma dúvida aí, Luiz? Na 6 aqui... Não, até agora nada. ...encontra evidências das afirmações seguintes, tá? Número 1, aliás. Sheila, a mãe da Sheila é impaciente? Você acha que ela é paciente ou impaciente? Olha a imagem dela lá. Ah, por quê? Por que você me ligou? Cinco chamadas ali, perdidas ali. Aí você vê lá. Por quê? Você acha que ela é paciente ou impaciente? Ok? She's a patient or impatient? Ah, tá. Pergunta número 6 aqui, número 1. É, 6-1. 6-1, tá? Ah, 6-1. 6-1, isso. 6-1. 6.1. É. 6.1. É. Com certeza ela é impaciente. É. Totally. Totally. She's totally impatient. Ok? Porque a mãe sabe que a filha tá no cinema, né? E já ligou lá. Na verdade, não pode deixar nem ligado o celular. Porque é mal educado, né? Até no cinema tem os avisos, né? A número 2 ali, ó. A Sheila, ela gosta de moda, de coisas fashion. Ela gosta de moda? O que você acha? Olha as imagens ali, ó. As 5 ali. Você acha que ela gosta? Yes or no? Yes. Yes. Porque ela tá desesperada, né? 50% gostava lá a camiseta, mas não tinha alguma que servia nela. Número 3 ali, ela gosta de junk food, comida não saudável, besteira. É o fast food do dia a dia. O que é junk food? Hambúrguer, coisa que tem fritura. O que mais? O que mais? Fast food. Muito doce. Também. É um junk food. É um junk food. Que nada saudável. Nada saudável. Tá bom? Número 4 ali, ó. She likes watching TV. Ela gosta de assistir televisão? E aí? Número 4. Yes. Right. E a 5 ali. She's inattentive sometimes. Ela é desatenta às vezes? Ela não tem atenção às vezes? Ela não presta atenção às vezes? Ela é um pouco desatenta às vezes? Yes or no? Pessoal aí, vai e você fala. Yes or no? Ela é desatenta às vezes? De vez em quando? Ok? Número 7, pessoal. Verifique a melhor opção pra completar as sentenças dos memes ali. Pra completar os memes ali. Então, na número 1 aqui, ó. Why, né? Deixa eu ver aqui. Why? Por que? Por que? Primeiro meme ali. Vai da menina ali. Que a mãe tá ligando cinco vezes. Aí. Is my battery that? Minha bateria tá o quê? Tá acabando? Ou morreu? Tem que asco. Minha mãe tá me ligando. Ô, professor. Eu tenho 30 mensagens. Pode falar. Pode falar. Eu já tive a prova já. Já? Peraí. Qual a prova? A de inglês. Ah, e espanhol você fez também? Corrigiu, conseguiu fazer espanhol depois? Espanhol ainda não. Porque não é tarde. É, ainda não. É até amanhã. É até amanhã pra fazer, tá? Ok? Ah, tá. E amanhã tem aula de espanhol. Aí amanhã, se tiver alguma dúvida, você me avisa também. Alright? Tá bom. E aqui, dando um 7.1 aqui, ó. 1, né? Olha a imagem da menina de novo. Lá na página 28. Vai lá na página 28. E eu te falo, why, né? Porque, finding five missed calls from my mom when I leave the new theater and she knows I'm watching a movie. Então, qual que dessas combina? A letra A, B ou C? Qual que vocês acham aí, pessoal? Tiago, Janaína, os dois Tiagos. Qual dessas aqui vocês... Aí você marca um xzinho ali em uma das três ali. Is my battery, dad? Is my mom calling me? Ou do I have 30 text messages? Ok? Então, a gente vai marcar ali. Qual que dessas combina com aquela menina ali do... Aquela... A mãe fica ligando pra ela. E a número dois ali. Just don't. É o rapaz lá que não gosta que pegue a comida dele lá, né? Look at me. Talk to me. Ou touch my food. Qual que a gente marca a saída? Dois. Ok? O que ele quer dizer? Qual que essas combina com o pensamento dele ali na hora, né? E na três ali. How? Didn't I see it before? Can I have so much stuff? Ou can my room be so messy? Ok? Pessoal, vou responder uma mensagem aqui da coordenadora rapidinho, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Just a moment. Just a second. Just a second. Ok. Então, vocês conseguiram entender essa set aqui? Você vai olhar a imagem lá, da 28. São três perguntas, tá? Não são todas as imagens lá. Então, a primeira é do Y lá, da menina, né? Porque a mãe fica ligando pra ela. Tem cinco ligações perdidas ali. A número dois ali, da 7.2 ali, é o do rapaz que tá com o burger, né? Que ele não gosta ali. E a outra ali, deixa eu ver, do How ali, a número dois ali. Aí tem aqui, ó. Didn't I see it before? Ou can I have so much stuff? Ou can my room be so messy? Tá? Tá no meu... Pode falar. É... Tá. Rapidão. Tá bom. Deixa eu ver. Vou pegar uma aguinha. Uma aguinha. Um sit. Na verdade, a gente tinha que ter feito uma pausada, né? A gente nem pausamos, né, cara? Vamos fazer uns cinco minutos? Vamos fazer uns cinco minutos, pessoal? Sete minutos. Pode ser. Pra tomar um café? Sete minutos. Seven minutes, ok? Ok? Ok. Na verdade, era pra ter feito já. Era pra ter feito oito horas. Ai, caramba. You are forgiven. Forgive, forgave, forgiven, né? Forgiven é no... É aquele lá... É a terceira coluna. É a terceira coluna, né? A terceira coluna. Que tem o forgive, né? Que é a base form, né? Aí o forgave, que é a simple past. E a última, que é o... Isso. Participio, né? Já volto, tá, pessoal? Só um momentinho aqui. Ok. Ok? Deixa eu ver aqui. Ok. E aí, eu keep looking for something. e é onde it was supposed to be. e 4 e 4 e 5 e 2 men Tá bom. 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 Tá bom.